Gente, hoje é o Dia das Crianças, vou apresentar pra vocês Eu sou a Heloísa Criançada Aqui, a Maria Clara Oi Maria Clara Tudo bem Maria Clara? Eu vou te encorrer Não me encorrer Dá aí rapidinho Gente, hoje vai ser um dia muito feliz com vocês Diga não ao preconceito, tá amiguinhos? Tchau gente